Ô, ô, ô Silas, olha, essa rede de esgoto aqui, ó, já tem muito tempo. Os meninos, crianças, tá andando, tem uns oito dias que esse esgoto tá correndo aqui, Copasa não faz nada, ninguém faz nada, isso é rede de esgoto, isso aqui desce bosta, desce tudo que você pensar, tá vendo? Olha pra você ver, isso tudo é esgoto, ó, aqui já tá dando lodo, dando lodo isso aqui, ó. O entulho já tem uns quatro meses que tá aqui, olha aí, o entulho já tem uns quatro meses que tá aqui, ó, 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 olha aí pra você ver, e o esgoto descendo, ó, tá vendo? Isso é rede de esgoto, a gente tem que passar em cima disso, rato, aí ó, tá vendo? Aí tá tendo rato, pernilongo demais, entendeu? E essa rede de esgoto, eles falam aqui mesmo, deixa eu ver pra você ver a situação, olha pra você ver, a situação que tá a nossa rua. Isso é sem contar lá pra cima, não tem jeito nem do ônibus virar, lá pra baixo também tá pior, isso tudo aqui, ó, tá vendo? Isso tudo aqui é a rede de esgoto que tá descendo. Então, os lixos tá aí, ó, como você pode ver, é, nós passamos Natal e Ano Novo com esse lixo aqui, né, então, é, gostaria de procurar uma autoridade máxima pra ver o que pode tá fazendo pra nós, olha aí, já deu lodo, olha, tá vendo aí, né? Aí, queria te pedir, eu sei, pra você dar uma força pra nós, aí ó, olha pra você ver, passa na porta da sala da gente, e a gente às vezes não tem nem estômago pra comer, e criança pisando nesse trem, e nem médico no posto não tem, aí ela tá descendo aqui, ó, tá vendo? Desce, vai lá pra baixo, ó, e é isso, tá? Aí é por isso que eu tô pedindo, assim, um socorro, né?